Música Estamos indo pra São Miguel do Gostoso Uma praia que fica mais ou menos uma hora e vinte de Natal, de carro Vamos passar um ano novo lá Fica na rede Que a mãe Felipe tá ali atrás Oi mãe Que isso, muita praia, muito sol, sombra, água fresca Música Bom, chegamos na pousada que a gente vai ficar aqui Descobrimos que a gente vai ficar num chalé sensacional Bem pertinho da areia E da piscina E da piscina Com uma rede que era a única coisa que a Isabela fazia a questão Agora a gente vai terminar de pegar as coisas aqui no carro E vamos lá pra casa do meu tio Música O que é isso aí Isabela? Cocatan Pitang Que é uma das minhas frutas preferidas e tá do tamanho da minha cabeça Música Como sabe se coco tá maduro? Música 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 Vou roubá-los de dois quilos e meio inteiro que eu tô torcendo pra caber no seu povo, né Murilo? Eu acho que aí não vai caber Eu acho que não também E a gente pegou carambolas que é uma das minhas frutas preferidas Música Música O que a gente tá indo fazer agora? Parece que eu tô pelada A gente tá indo pra praia ver o último porra do sol de 2015 Esse ano que não larga a gente de jeito nenhum Quando vocês estiverem vendo isso já vai ser 2016 Se tudo der certo e não virar de 2015 pra 2015 de novo, não é mesmo minha gente? Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto